Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News está abrindo mais uma edição nesta manhã de terça-feira. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e estarei com vocês aqui no nosso podcast diário do agronegócio. Hoje dia 5 de outubro de 2021 e nós vamos falar muito ao longo desta edição sobre o início do plantio da soja e também o atual cenário do mercado agrícola com relação à oleaginosa. Vamos ainda trazer boas dicas para você, sojicultor, realizar os melhores negócios no campo. E também vamos destacar o papel da cédula de produto rural verde que foi atualizada visando a preservação ambiental. Programa, portanto, recheado de informações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Este é o AgroLink News que conta com oferecimento da Basf, então atenção, proteja o seu legado. O herbicida finale da Basf faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Grande recado da nossa parceira, a Basf, líder mundial no agronegócio. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre a soja, em específico no estado do Paraná, que é um dos principais produtores de grãos do Brasil. O clima irregular pelo segundo ano seguido provocou um atraso no plantio da safra de soja no ciclo 21-22 no estado, o que pode comprometer a produção dessa e de culturas que posteriormente vão ocupar a mesma área. Os detalhes foram divulgados por técnicos do Departamento de Economia Rural, da Secretaria da Agricultura, o DERAL. A falta de chuvas, que se estende praticamente por todo o estado do Paraná, ainda não possibilitou um avanço significativo da semeadura da soja, ainda que o período autorizado para essa atividade tenha iniciado no dia 13 de setembro. É o que explicou o economista do DERAL, Marcelo Garrido. Segundo o último levantamento do DERAL, até o momento foram semeados aproximadamente 407 mil hectares, o que representa 7% da área estimada para essa safra. Em comparação com a safra anterior, o volume é maior. No mesmo período do ano passado, quando a estiagem já castigava o estado, tinha-se plantado apenas 154 mil hectares, o que equivalia a 3% da área estimada. Ainda que a safra deste ano esteja no ritmo melhor que a do ano passado, o atraso é evidente quando comparamos com as safras anteriores, como a safra 2018-19, que no mesmo período já tinha um plantio beirando 1 milhão de hectares. Garrido destacou também que até o momento as regiões que mais plantaram a soja foram Cascavel, Pato Branco, Toledo, Francisco Beltrão e também Campo Mourão. A torcida e a expectativa dos produtores que já semearam, e tanto aqueles que ainda não semearam, é que as condições climáticas sejam mais homogêneas nas próximas semanas e que a umidade possibilite o plantio e um bom desenvolvimento da lavoura que está a campo. Está aí, portanto, o clima irregular está atrasando o plantio da soja no estado do Paraná e já que nós estamos falando sobre o grão, vamos falar sobre o mercado da soja, já que a previsão é de uma sobra de soja em 2022. E o AgroLink traz agora boas dicas para você realizar bons negócios no mercado externo e também no mercado interno. Aline Merlodete nos explique como o sojicultor pode se dar bem neste competitivo mercado. Muito bom dia! Oi, Rivas, bom dia! Se por um lado os agricultores dos Estados Unidos, Brasil e Argentina, principais produtores mundiais de soja já estão iniciando os trabalhos de plantio para a safra 2022, mirando bons preços e lucratividade elevada, os próprios sojicultores também estão preocupados com a possibilidade de sobra dos estoques. Conforme a consultoria TF Agroeconômica, a produção mundial deve bater a casa dos 384 milhões de toneladas. Porém, como a economia chinesa está sofrendo uma importante retração, com graves problemas de energia e os preços na Bolsa de Chicago indicam queda do indicador do grão, a tendência é de que haja uma sobra de soja no mercado mundial. Com isso, agricultores brasileiros devem estar atentos às seguintes recomendações. Número 1. Fechar agora todo o custo que puder para a safra 2022-2023 via barter. Número 2. Fechar agora a quantidade de soja necessária para garantir o retorno dos seus investimentos. E, por último, contar com o apoio da sua cooperativa ou cerealista para fixar os preços no mercado futuro nos preços atuais da soja. Estas boas dicas podem ser conferidas e detalhadas no portal AgroLink. Acesse o nosso portal e saiba mais. Rivas! Muito obrigado pelas informações ali no Merladete direto do portal AgroLink. Agora, vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira. Direto do AgroTempo, a previsão com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, para esta terça-feira, as chuvas ficarão concentradas no centro-sul do país e na região norte. Parte dessas instabilidades serão provocadas pela presença de um cavado, que é uma região alongada de baixa pressão, sobretudo ao norte do Mato Grosso do Sul, Sul do Goiás, Triângulo e Sul Mineiro. As chuvas poderão ser localmente fortes sobre o Mato Grosso do Sul e ocorrer em um curto período de tempo, mas os acumulados ficarão abaixo dos 15 milímetros. Este cavado também ajuda a organizar um corredor de umidade da região norte para o estado do Mato Grosso, provocando uma melhor distribuição das chuvas. E os maiores volumes ficarão ao norte do estado. Outro sistema que está atuando sobre o país é uma região de alta pressão, na região sul. Essa área de alta pressão está associada com uma massa de ar mais frio, então no amanhecer desta terça-feira podemos ter algumas localidades com registro de geadas fracas e pontuais, especialmente nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ao mesmo tempo, o padrão de ventos dessa região de alta pressão favorece a incursão de umidade do leste de Santa Catarina até o sul do Espírito Santo. Sobre o leste de Santa Catarina e do Paraná, o tempo ficará bastante encoberto com a possibilidade de chuvas fracas a qualquer momento do dia. Já no leste de São Paulo e Rio de Janeiro, essas chuvas poderão ser mais volumosas e a tendência é de que o período da tarde tenha temperaturas amenas nessas localidades. Agora, entre o norte de Minas Gerais, toda a região nordeste e norte do Pará, as projeções indicam um tempo mais seco e quente. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e uma excelente terça a todos! Obrigado pelas informações e agora destaque para a Cédula de Proteção Rural, que poderá garantir uma renda extra para quem cultiva a terra e preserva o meio ambiente. Mais detalhes na reportagem de Jéssica Gonçalves. A Cédula de Produto Rural, CPR Verde, é uma nova alternativa de mercado para empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em compensar de forma voluntária sua emissão de gases de efeito estufa. Essas empresas podem comprar a CPR Verde de produtores rurais que preservam o meio ambiente. A ideia é estimular a conservação ambiental e a adoção de tecnologias e práticas na produção agropecuária e florestal com redução dos impactos ambientais. A Cédula de Produto Rural existe desde 1994. O decreto, assinado nesta sexta-feira, regulamenta alterações que foram feitas na lei para permitir a emissão da CPR em atividades relacionadas à conservação de florestas nativas. Para o secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Freire, é uma ferramenta importante de estímulo e suporte da preservação de recursos naturais do país. Um grande marco de avanço de instrumento de financiamento para o desenvolvimento sustentável, de financiamento para o atingimento da melhora da qualidade ambiental. É uma grande ferramenta de pagamento por serviços ambientais. Segundo a estimativa do governo federal, até agosto deste ano, foram emitidos R$ 84 bilhões em cédulas de produto rural. O Ministério da Economia calcula que em quatro anos sejam emitidos R$ 30 bilhões em CPRs verdes. Reportagem Jéssica Gonçalves. Obrigado pelas informações e acessando agrolink.com.br você vai saber que a comercialização de milho segue enfraquecida no Brasil. O cenário se deve à retração de vendedores que se afastaram das negociações na perspectiva de melhores oportunidades nas próximas semanas. No mercado externo, o dólar e a demanda externa estão elevando os preços da soja. Os valores foram impulsionados pelos menores estoques neste período de entre safra. E no algodão, os cotonicultores devem estar atentos à incidência das lagartas. Mais detalhes você encontra em agrolink.com.br. Agora, vamos atualizar os indicadores econômicos do milho. A saca de 60 quilos abre esta terça-feira, sendo negociada a R$ 91,00 em Alta Mogiana, São Paulo. Em Campinas, também em São Paulo, R$ 93,50. R$ 92,50 é o preço do milho em Cascavel, no Paraná. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 94,00 é o indicador do milho. Com estas atualizações do mercado do milho aqui no Brasil, o Agrolink News vai ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!